E aí pessoal, tudo bom? Adriano do canal de novo aqui com vocês trazendo mais um Compensa Baixar mas se você já conhece o meu canal mas ainda não é inscrito por favor, se inscreva e receba sempre novos vídeos fresquinhos pra você com tudo que há do mundo dos games do mundo pop, do mundo de experimentos certo? deixa aquele joinha também pra dar aquela incitivada no canal. Hoje com vocês eu trago Assassin's Creed Rebellion. É uma versão do Assassin's Creed da franquia Assassin's Creed da Ubisoft para celular, para versão mobile. Essa versão é um pouquinho diferente das versões de console você tem aqui uma opção de fazer o que? Você faz um esquadrão, na verdade você faz um QG com outros personagens além do personagem principal que faz parte da Irmandade. São como se você, além de jogar com o assassino da Irmandade você joga com alguns outros personagens que trazem a ideia de que você tem aprendizes o jogo é um jogo muito interessante não tem propaganda interna no app é um jogo agradável só que é aquele tipo de jogo que ele vai gratuitamente fluir muito bem de graça até um certo ponto internamente existem formas de pagamento microtransações como sempre bem vale compensa baixar compensa baixar se você é um fã da franquia Assassin's Creed compensa muito baixar essa versão mobile para os momentos de diversão certo pessoal? vou ficando por aqui se você não é inscrito se inscreva deixe aquele like deixe seu comentário e até a próxima ó e aí e aí Se inscreva no canal.